O assunto do quadro Nossa Cidade desta terça é o transporte na capital que pode melhorar o trânsito da cidade. A criação de um fundo de investimento a partir do dinheiro arrecadado com o estacionamento em áreas públicas pode melhorar bastante toda essa situação difícil que a gente enfrenta hoje. Imagine só se o transporte individual passasse a gerar melhorias para o transporte coletivo. Esta é a lógica de uma lei sancionada pelo prefeito Paulo Garcia, que deve implantar o Fundo Municipal de Transporte Coletivo. A nova legislação prevê que o dinheiro arrecadado com o estacionamento em áreas públicas seja destinado a melhorias no transporte coletivo. Mas para isso acontecer, a implantação dos parquímetros, que foi aprovada em 2003, precisa sair do papel. Os parquímetros devem substituir o sistema de área azul, que hoje funciona, em apenas algumas regiões. Além de expandir a cobrança pelo estacionamento em toda a cidade. Para este especialista em mobilidade urbana, está passando da hora de Goiânia adotar essas medidas, que podem trazer muitos benefícios para todo mundo. É assim que funciona nas cidades que tem o seu sistema de mobilidade mais inteligente. É assim que funciona para melhorar a fluidez dos veículos no próprio sítio urbano. É assim que funciona para criar mecanismos de financiamento naquilo que é mais importante, qual seja o transporte público de qualidade. O que leva mais gente é o transporte coletivo e é assim que tem que raciocinar o gestor da cidade. Além de garantir que o dinheiro arrecadado volte para a população, o objetivo do projeto também vai de encontro com melhorias para o trânsito. Isso vem melhorar a fluidez da malha viária, isso vem racionalizar os acessos, porque com os parquinhos, com o controle automatizado das vagas de estacionamento, você também pode trabalhar tarifas diferenciadas de sorte a melhorar as origens e destinos das pessoas nos centros.